Amiga, quando eu toco em tua mão Eu me esqueço até da razão Sei que tudo vai mudar Eu adivinho em teu olhar Eu prescinto em teu caminhar Até vejo em teu bem amar E sinto que é normal eu te adorar Natural te querer bem Sem medo e sem saudade Vejo o tempo bom que vai chegar E prevejo que vai dar Pra gente nunca mais chorar E para normalmente Amar-te, conhecer-te Sou todo poderoso Só mais eu Eu sou o ar, seu Deus Milagre a teu sorriso Divina a tua entrega E o certo dessa vida É te adorar Te adorar Te adorar Pra todo sempre Nunca, nunca mais Chorar Não sei se fiable Calimet and Laurenca Tod向 a tua mulher E o que vai dar Excal priorito Não sei o que vai chegar Que pode ficar Que pode criar